Oi meninas, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou fazer um vlog, porque hoje eu vou para um zoológico com a minha filha, com meus irmãos, minha mãe, meu avô, esposa dele. Então vai ser um dia muito legal. Então eu não quero só ter vídeo de festa no canal, eu quero também me misturar com algumas coisas de rotina e aquilo. Então eu vou tentar hoje gravar o vlog de lá do zoológico, junto com o eu vou gravar hoje sábado e amanhã, o que eu vou fazer hoje e amanhã, tá bom? Então vai ser um de dois dias, tá? Então eu espero que vocês gostem. Aí agora eu vou fazer uma luz natural. Tchau. 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 Fala oi. Aba mamãe. Oi. Oi. Come o Guth. Cadê o Guth? Ai que delícia filha. Vem Vamos na rua? Tu vai na rua? Rua Cadê? Cadê o X? Faz X Tudo bem? Ah, tá bom Vamos lá Vem aqui mamãe, filha Vamos ver os bichinhos, filha Dá mão Vem aqui mamãe, filha Dá mão Simpática Vai lá, vai titia Meu irmão lindo E que isso? Dá um beijinho aqui Viveram? Viveram? Gente, estou aqui no zoológico, tá? A gente veio passear aqui, mas não está todos os bichos aparecendo Qual é esse cachorro? Qual? Esse daí É um prego galego Ah, ela falou uau 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 uau, meu filho é macaco Mãe, gravando meu vídeo Não, mãe É um prego galego Mãe, gravando meu vídeo É um prego galego Ai, menina Então, olha Hoje eu agora estou só o pó Porque A gente chegou agora Já são Deixa eu ver 7h50 A gente saiu de casa há uma hora A gente foi no zoológico Aí de lá Saiu 4h de tarde De lá E foi para o shopping Para comer Chegamos em casa agora Aí lá Olha o que comprei lá no zoológico Para a Helena A Minnie Olha, meninas Foi 20 reais Que foi essa Minnie 20 reais Eu achei baratinho Porque na zoológica Eu acho que é 40 Comprei essa bola Essa bola foi 12 Não 8 8 a 5 E como tu vai no zoológico Tem que achar Trazer um bichinho Aí eu trouxe essa macaca Para ela Ela é aquela macaca De agarradinho Aí essa daqui Foi 12 reais Essa macaca Os prejuízos do zoológico Olha, filho Aqui Para as tuas tiazinhas Do YouTube Olha Fala oi Está vendo o Daniel Tigre Fica cega Fala oi Aqui oi Oi Fala oi Oi Aí eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar Esse vlog De Amanhã no domingo Tá Eu vou continuar E vou mostrar Para vocês O que eu vou fazer amanhã Eu pretendo fazer Algumas coisinhas De Do biscuit Que está atrasadíssimo Muito atrasado Mas Eu mostro Tudo para vocês Tá E eu espero Que vocês gostem Eu estou fazendo Um teste Mas vamos ver Como é que vai ficar Tá Tá comendo Gucci Fala Oi 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 Fala Estou comendo Gucci Oi Hoje é domingo Eu já acordei Tem um tempo Mas é agora Que eu vou falar Com vocês Que eu estava Ajudando ele A minha mãe A fazer Um molho Porque hoje Meu pai decidiu Fazer Um charrasquinho Para almoçar Tá bom Então eu vou mostrar Para vocês Hoje E vou mostrar Também algumas coisas Que eu vou fazer Eu pretendo Fazer Do biscuit Eu vou dar banho Na Helena Que ela está Marquinha Tomou iogurte Sujou toda Olha aqui Helena Helena Fala Oi Oi Ai Tira a chupeta Fala Oi 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 Qualquer atualização Eu venho aqui E mostro para vocês Tira a chupeta Oi 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 Meninas É Só vem a autoridade Aqui para vocês E eu acho que eu também Vou terminar o vlog Por aqui Não sei Mas eu vou parar Agora com o biscuit Eu nem mostrei Quando eu comecei Aí eu fiz Para testar Eu fiz esse carrinho Mas ainda falta Botar as rodinhas Falta botar um monte De coisa ainda nele Fiz Fiz três dele Que ainda falta A rodinha Aí fiz esse número dois Olha Ele tem glitter Botei glitter não É um pó Meio Perolado Esse é o lado errado Esse é o lado errado Aí fiz Eu dou Eu amarelo Esse aqui são os corpinhos Que eu tenho que botar roupa Fiz Ah Esse balãozinho Olha Aqui também passei o pó Aí são vários tamanhos Aí tem um menorzinho E tem um menorzinho de todos Que é esse aqui Não, olha Tem um menor que esse Que é esse Eu acho que vai ficar bonitinho Aí essas coxinhas aqui Que vocês estão vendo É o corpinho Desse ursinho aqui Olha Vê se ficou bonitinho Esse ursinho Ainda faltam os olhinhos Tem que esperar secar Que aí eu fiz esses coxinhas E depois só vou fazer o escorpinho E por último Eu tentei fazer Ai Deixa eu tirar até O mão do olho dela Que ainda tá Ainda tá Molhado o olho Que eu pintei agora Por último Eu fiz essa bonequinha aqui Representando a Helena Sabe Não fui colar essas coisas Fiz o vestidinho Aí aqui atrás Fiz o lacinho Do vestidinho Aí pintei também Com o mesmo pó Aí botei o ursinho Na mão dela Fiz o cabelinho assim De Maria Chiquinha Porque a Helena Usa direto Maria Chiquinha Botei o brinquinho Fiz o olho Agora tem que esperar secar Pra fazer os cílios E a sobrancelha E passar o blush Aí eu fiz uma só Pra ver como vai ficar Se ficar bom Aí eu vou fazer Todas parecidas Não sei Mas o que vocês acharam Deixa aí embaixo No comentário Aí aqui Tá Escabecinha Pra me fazer As outras pequenininhas Essa aqui é uma grandona Não sei se vai ficar bom Aí aqui Minha bagunça Meninas Olha Quando eu sento Pra mexer Fica uma zona Uma zona Uma zona Aqui tem uns quadrinhos Já pra vocês Rapidinho Aqui tem uns quadrinhos Meu Do meu marido Da Helena Ali meu ensaio de gestante Aniversário dela De um ano Aí aqui Minhas fitas Aqui minha bagunça Ali também Fica mais coisa Também Um monte de coisa Também Então é isso Tá Espero que vocês Tenham gostado Mas o biscuit Eu não vou mais fazer hoje Porque Essas coisas que eu fiz Hoje já saturou A minha mente